E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês, e neste vídeo galera, Warface, e minha primeira vez aí que eu joguei a segunda missão do Operation Coldpeak, a emboscada, não foi só minha primeira vez, foi a primeira vez de todo mundo do clã, então vai ter altas nubadas aí nesse vídeo, espero que vocês gostem, já adianto pra vocês que a gente jogou outras vezes e a gente quase passou, mas eu tô trazendo aí pra vocês a primeira vez que a gente jogou e foi muito legal, muito divertido assim conhecer, uma coisa inédita né? Vou deixar vocês aí com as minhas nubadas, e se você gostou, dá o gostei, adiciona os favoritos também, tudo de bom, muito obrigado pelo apoio, vou deixar vocês aí com o vídeo, valeu galera! Vamos lá hein, todo mundo já sabe passar esse bagulho, nossa que maneiro ali ó, ih fez um barulho aqui, ih tem recurso velho Esse aqui é a quinta ordem do Blackwood's Power Grid HHS utilizando, por favor HHS utilizando Oone com o rosto avançado, que da hora É alguém que na frente Eita O que que acontece aqui em borracha? .50, caraca vei Começamos tipo como? Necessários pra plantar a C4, ó, dá pra abrir aqui depois Ó, tem um baguninho aqui, ó Nossa, a .50 ela perde em todos os âmbulos Ó, dá pra dar perto aqui, ó Vou deixar ele passar uma caixinha aqui atrás Quer ver ou você que eu subi aí, cara? Oh Não planta não Será que tem aquele portão que tem que explodir? Ah, tem que dar pézinho ali, senão não entra não Os dois Tô levando um dano da onde, cara? Não tô vendo o bot Nossa, tá cheio de bot aqui, galera Pensei que eu fosse uma bomba Caralho, ah que susto, mano Tinha que ativar o bagulhinho ali O que sobe lá? Hackearam os portões do posto avançado Ué, o Japinha tá lá em cima Deixa eu ver, pera aí, deixa eu ver como que é A INTEC Que ativar, e aí? Vamos ativar esse bagulho? Vamos Que lá vamos nós Acho que vai entender agora Vê caixinha de recurso Tem que agrupar o lado do outro lado Tem que agrupar Tem que agrupar Tá, você tá indo Não tem bot, Jack Não vamos indo pro baixo não, velho Ai, Sniper nem na torre, nem em cima lá Ai, Sniper nem na torre, nem em cima lá Visualmente tá bem bonito Os caras são bons, hein Vai ter um boot É demogredor lá, eita Eita O que sobe é do copo Tá O que sobe é do copo? Não dá pra deslizar Não, subida Não dá pra deslizar Não dá pra deslizar A escada mal feita aqui Fechou a porta que a gente entrou Ih, vai dar merda É uma emboscada, jura Olha os bots lá em cima Spec Nossa, velho, quantos bots O bom é que tem bastante lugar pra se esconder, né? Hahahaha HP 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 Desculpa sobre o ambush Nós temos um pouco de informação na terra O Blackwood está empolgando nossas transmissões de Worms Coloque o empolgador e nós podemos dar um apoio adicional E aí, tomou o W-Wave e já foi O W-Wave já foi Hum Essas são 10, hein? Não são 9, não São 10 Artilheiro De verdade Vai ficar na frente dessa porta, não Eita Legal que tem um lugar enorme pra rodar ele, né? E escudeiro, hein? Então, alguém me dá um tiro Costa na parede, tem escudeiro Tá descendo pro pote O pote dele é branco Sim, igual do pote Eu vou ficar pegando os bots aqui na porta Vou ficar pegando os bots aqui na porta Ninguém vai ficar preso aí, ó Vai, Lino Ai, sai! Eu ia rodar ele, cara Eu não vi que você ia rodar também Vai, Lino Boa, Lino É, tá apogado Sabe aí que tá apogado Tá recarregando? Aquela porta tá matando Os outros vem tentando desmatar o artilheiro Acho que seria uma boa Vida, 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 vida É isso que eu tô fazendo Me encostou na parede e não quer sair Tá, ele para aí então Boa Destruiu o bloqueador Cara, vamos ver a vista daqui Nu, velho, dá pra descer aqui, velho Tem umas caixas pretas aqui, velho .50 ali na frente Aqui na frente Pô, tem uns containers ali, velho Nossa, tem mina É, descobriu Aqui deve ser objetivo secundário Aquela caixa preta Ali mesmo Eita, vai ter um comando de novo Plantar uma mina aqui, ó Eu plantei uma mina ali 1.50 Bota a mina aqui Cuidado com as minas, hein Aqui não passa Aqui é aquele gerador, né Tão 50 me atirando Tão 50 me atirando Tão 50 me atirando Tão 50 já Tão 50 já Tão com as mina, que as mina pira Vai decorando Vai decorando onde tem mesmo Ativa a bagaça não que eu tô observando aqui Tem um container aqui Tem um container aqui Que a gente pode se proteger Tem pezinho aqui Tem mais mina aqui Tem um portãozinho aqui Não sei se é É, vai que tem recurso ou algo do tipo Ah, mina, 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 mina Não, aqui não tem nada não Tem um gás louco aqui, ó Olha aqui Tem um barril com gás aqui Ah, será que esse barril é de gás, então? Olha lá Olha lá na frente É, veneno, né Mas explodiram o barril, daí saiu o gás Acho que eles chegaram perto, só Não, explodiu a mina ali E apareceu o barril com gás Ah, vazando o gás, né A árvore que eu tinha te falado Tá ligado que as árvores são nozes, né Cigar é pra servir É um barril verde É um barril verde aqui, né Barril verde, é Então não atira nele, é bom pro contra-bote Ou contra a gente Tem outro aqui embaixo da árvore Porque tem tipo um painel Provavelmente vai precisar usar depois Tem que gravar onde que tá as .50 Botei uma aqui Agora tem mais Tem mais Tem uma nisso Ah, esse rio verde aqui também é gás, ó E aí, vamos ativar Peraí, antes de ativar Vamos pensar um lugar pra se esconder primeiro É, só ver aquelas portinhas vermelhas, ó Não tem nada aí Não tem nada ali em cima Se tivesse um cover pelo menos Só tem esse container aqui Tem que achar um lugar pra ficar Pra se esconder Porque eu ia embora de tudo calado aqui Tô morrendo aqui dentro Vai querer ficar nesse container aqui É só ir do recurso, velho Como que tu sai? Como que abre esse negócio aqui? Ficou preso? Tem aqui ó, ativa a porta aqui ó Eu vou ativar aquilo Ativa aí Se tiver que pagar Morre aí Se tiver que pagar morre aí Se tiver que pagar põe na conta do Abreu Então beleza, cada um pega uma porta aí E vamos ativar essa bagaça aqui Tô ativando, hein Calma, calma, tô viando Tá com medo, cara? Qual que lugar é que vai ficar o pessoal? Vai ficar em cima mesmo? Eu vou ficar na porta do container olhando esses Esses prédios aqui, Walter Tem uma .50 aqui na frente, ó Toma cuidado Aqui ó, em frente do container Deixa eu ver esse container ali, ó Deixa eu ver, ah tá Beleza Tô ativando Tá, vamos ver então Vou ficar aqui atrás do container Fica dentro do container, explode o container e mata todo mundo Fica pra dentro, Fica dentro Fica dentro do container aqui É, os picos médicos dentro e os fuzileiros na beira Tô com medo Não aconteceu nada Ué, como assim? Ih, tem um barril verde aqui na frente Não, barril verde é gás Agora, hein Então, pra vocês tomarem cuidado Pode usar ele pra matar o bot Ih, não aconteceu nada Não aconteceu nada É só um o bot inteiro Calma aí Terminar a base Blackwood Vê se vem bot Se vem bot a gente espera e depois ativa Acho que vem bot não Tem um lugar que tem bastante cover É, mas é as costas aqui, ó Ah, aqui com certeza a gente vai ficar encurralado, hein? Com certeza Sim Ó, um pega uma escada, o outro pega a outra Ponto 50 Médico olha a porta das costas Pode beber as costas aí, ó O médico olha Pode ativar? Não Vai, pega esse lado eu pego esse já E o médico pega a porta Fechou tudo, hein? Tá no covalado Tem que defender o bagulho, ó Tem vida ali embaixo, ó Nossa, é proteger mesmo Proteger o gerador Vamos ter que descer aqui E fora qualquer bot tá dando E fora qualquer bot tá dando Nossa, o bot nasceu lá Nossa, o bot nasceu lá Nossa O bot nasceu lá Pega um pouco de 0,50 Estou pegando de 0.50 Tá 0.50 ali, cara Eu consigo me matar aí lá, não Nossa, 0.50 do lado do outro lado também Caraca, 0.50 dos dois lados, cara Eu tô conseguindo matar ela, eu tô sofrendo dorada e pressão minha o negócio aí. Tá. Tá. Deve ser dois anos pra reparar. Tenta não cobrir essas entradas aqui. Tô cobrindo a ponta cinquenta vai, não tô cobrindo aí não. Não tô conseguindo derrubar o cara da ponta cinquenta não. Consegui. Eu atiro no meio. Tem, mas eu tô atirando e não tava dando coisa não. Vou ficar mirado nela, né? Sim. Eu tô tranquilo, vou cair daqui que eu tô de colher. Vamos lá! Cростão! Boa aí. Calma a boca. Vai cair. Vai cair! Coiva! Não vai cair! Não vai cair! Uma... Vai cair! E aí, hai! Ali em cima tem uma também Que legal Vou dar uma voltinha aqui Ó, tem um pezinho aqui que tem que abrir a porta agora, vamos ver Vou voltar Proteger o bagulho Nossa, o jetpack lá na frente Pô, é o mesmo lugar que tá rolando Tem que ter alguém rodando mesmo Ó, barulho de jetpack, barulho de jetpack Mas é batedor o jetpack que eu matei Acho que não é demonio ainda não Levando dano atrás Fazer a missão lá Vai lá, eu vou ficar aqui Tá levando dano de algum velho Pô, tá apanhado ali Nossa, escudeiro, não veio Não, mas relaxa Eu ligo, você tá do meu lado Ixi, maria Nossa, eu fui do seu lado e não vi o cara subindo Escudeiro aqui, ó Vai estourar o bagulho, vou reparar Tô reparando Beleza É, esse aqui vai ser... Coisa moeda? Coisa Morri Morri, tô usando um lado Tem outro é ponto 50 do outro lado Caraca, o bagulho vai ser tenso mesmo Escudeiro aqui, ó em mim Não, não, estourou o container Eu não estourou o container Eu não estourou Obrigada Nossa, eu vou deixar perder dano, hein Nossa, eu vou deixar perder dano, hein Comissão Mas aqui dá pra rodar Porque é uma área mais aberta Oi Enquanto um roda... Oi Eu atravesso ele, velho Eu atravesso ele, ó Lá Tô correndo aqui atrás de recursos Tinha um em cima, cara, mas eu não sabia como pegar Vai, vai lá com ele, vai com o Drix lá Não, não, fica escondido Ele mira no... Ele mira no... Fica escondido, quando ele parar, você atira Fica escondido Tô chegando no Red É, ele tá ruim de girar, né Tá vendo, que ele faz uma companhia Ele não quer mirar em mim, não É... Pera aí, Drix Pera aí, vai Dá um... Viga lá, ele Não dá, ele vira de frente quando ele... Carrega O Drix tá morto Nossa... Eu não contei, né Legal Legal Filha da mãe Eu já usei moenta, já Olha lá, é dado... Ah, ele... Ele sai de quem que tá rodando Sai, sai Não dá pra tirar nenhum Tenta colar nas costas dele Ai, parou Algumas coisas tá dando... Ah, e nem é porque tá dando dano aqui, negocinho o cara esse vai ser mais difícil que o outro esquema da ponto 50 é sem recurso agora e recurso eu faço bem todas barricadas aqui ó talvez mas não agora claro mas quando eu desço tem que ter um pouco a gente vai ter que mudar a posição do barulho escudeiro aqui ó o nosso atirando no bagulho o sniper caraca É, a gente vai ter que ver as posições novas Eu vi que na ponte ali é melhor pra mim me acertar 0.50 Beleza galera, espero que tenham gostado desse vídeo Se gostaram, cliquem em gostei Se gostaram mais ainda, adicionem os favoritos Nossa primeira experiência aí É tudo aprendizado, é inédito Então a gente vai pegando o jeito Espero que tenham gostado Se gostaram, dá o gostei E em breve mais vídeos aí de Operation Cold P Que agora é emboscada Um abração a todos e até o próximo vídeo Fui! Clique e confira os 3 super vídeos em destaque no canal E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se E fique por dentro dos próximos vídeos E aí E aí E aí E aí E aí